Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela péssima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir-se amor do tanto que cê sabe fazer Se me der-se amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Que fica meu, meu, comendo-dindo E eu fico nu, fico nu Vá caindo Sem ficar meu, meu, comendo-dindo E eu fico nu, fico nu Vá caindo Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela péssima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir-se amor do tanto que cê sabe fazer Se me der-se amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Sem ficar meu, meu, comendo-dindo E eu fico nu, fico nu, par caindo Sem ficar meu, meu, comendo-dindo E eu fico nu, fico nu, par caindo Se ficar meu, meu, comendo-dindo E eu fico nu, fico nu, par caindo Alô, Vanderlei, Davan Distribuidora Alves Charme, competições, a loja da família Adriano Son Barbearia Vintage E o Sabião gravando tudo Alô, Ismarxel, celular Peixaria do Negão Fernando Davan Alves, escola, gente, transformando os tutores condutores de Roraima Alô, meus vaqueiros É Jair, meu, porrozeiro Chama na bota Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que a mim não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família deve ser que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o meu campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família deve ser que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o meu campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que a mim não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família deve ser que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o meu campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família deve ser que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o meu campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Oh princesinha Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile só de tênis no pé E ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E ela é uma princesa que não ousa coroa Ela ousa boné E não precisa de salto Ela para o baile só de tênis no pé E ela tem um brilho que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Mas essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no popô Eu puxo seu cabelo A safadeza convidou Eu tô tomando a bunda dela e ela só falava Dá lê, dá lê, dá lê, dá lê, dá lê, dá lê E quer mais, né? Dá lê, dá lê, dá lê, dá lê, dá lê, dá lê Agora bota a mão no joelho E joga seu popô Joga seu popô E joga-se por bozão, na frente do paredão Joga-se por bozão, joga-se por bozão Joga-se por bozão, na frente do paredão Mas essa mina tem a cara de safar E eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego essa tapinha no popô Eu puxo o seu cabelo, a safadeza combinou Eu tô no na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Agora bota a mão no joelho Joga-se por bozão, joga-se por bozão E joga-se por bozão, na frente do paredão Joga-se por bozão, joga-se por bozão Joga-se por bozão Tá aprendido o paredão? Falo Vanderlei da Fã E o nome de Liza Modas Leine Modas, a loja que me verte Vereador de Mário Alves Gravando tudo, Nilce Avião Que menina foguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba E o que que ela tomou que essa menina tá agitada? Os mano tão falando que essa menina apala Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba e vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba e vai jogando e não para Que menina foguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba Que menina foguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba E o que que ela tomou que essa menina tá agitada? Os mano tão falando que essa menina apala E o que que ela tomou que essa menina tá agitada? Os mano tão falando que essa menina apala E ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba e vai jogando e não para E ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba e vai jogando e não para Eu disse que ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba e vai jogando e não para E eu disse, ela empina a raba, ela joga a raba, ele empina a raba e vai jogando o Vinal Fara Tá todo mundo contra mim, eu tô jurado até de morte, porque eu me tornei um nego pegador do norte Todo mundo contra mim, eu tô jurado até de morte, só porque eu me tornei um nego pegador do norte O forró já começou e laçou disputada Mulherada me agarra, me puxa, tô estourado, eu estimo pegador, sou porroceiro, arrojado e gosto quando ela diz Nego, nego sapado, eu chego no forró, as mina piram eu tenho sorte, não pego corte de ninguém, namoro por esporte As mina piram eu tenho sorte, não pego corte de ninguém, eu só namoro por... Tá todo mundo contra mim, eu tô jurado até de morte, porque eu me tornei um nego pegador do norte Todo mundo contra mim, eu tô jurado até de morte, só porque eu me tornei um nego pegador do norte O forró já começou e laçou disputada Mulherada me agarra, me puxa, tô estourado, eu estimo pegador, sou porroceiro, arrojado e gosto quando ela diz Nego, nego sapado, eu chego no forró, as mina piram eu tenho sorte, não pego corte de ninguém, namoro por esporte Tá todo mundo contra mim, eu tô jurado até de morte, só porque eu me tornei um nego pegador do norte Vambora, vambora, vambora Eu encontrei um hit que tá dando o que falar, vai fica na sua mente e todo mundo vai dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar, vai fica na sua mente e todo mundo vai dançar E se você não viu, nós vamos se mostrar, se você não viu, se prepare pra dançar O Baby Kika Eu encontrei um hit que tá dando o que falar, vai fica na sua mente e todo mundo vai dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar, vai fica na sua mente e todo mundo vai dançar E se você não viu, nós vamos se mostrar, se você não viu, se prepare pra dançar Baby Kika Esse é o hit do Herão agora, viu, tá entrando é nóis Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina Tava eu e o meu bonde tava pavorando na festa Quando eu vi essa gostosa, quando eu vi essa gostosa, quando eu vi essa gostosa, gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantada, já tá hipnotizando, pra hipnotizar Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É pra tu que eu quero ela, esse pato vai consumar Dez minutos de ideia, ela já me abraçou Foi aí que a sereia caiu no fundo do pescador Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina De frente ela me deixa louco, de coça ela bem fascina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina Tava eu e o meu mundo e tava favorando na festa Quando eu pego essa gostosa, gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantada Canta hipnotizando pra hipnotizar Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero, é nesse fato vai consumar Dez minutos de ideia, ela já me abraçou Foi aí que a sereia caiu no fundo do pescador Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Eu nunca vi nenhuma igual essa mina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina De frente ela me deixa louco, de coça ela vem com a sina Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Eu nunca vi nenhuma dançando como essa mina De frente ela me deixando, de fora ela me fascina De frente ela me deixando, de fora ela me fascina A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro caba louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não me importa, a gente chama na canhó Puxa a mão a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô nobinha, me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai ficando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai ficando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa a mão, a mão entorta, alivinha que ganhou Ó novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Pô tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Oh monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Vai quicando, rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A garrafa precisa do copo, o copo precisa da pisa A mesa precisa de mim e eu preciso de cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, por ela eu sou sem fada Se quiser me amar, e também vai sofrer essa vagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo, o copo precisa da pisa A mesa precisa de mim e eu preciso de cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, por ela eu sou sem fada Se quiser me amar, e também vai sofrer essa vagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Charme Complexões, a loja da família Foz de casa, piso de revestimentos E o Sabião, gravando tudo